Sejam todos muito bem-vindos direto da redação, eu sou o Júnior Vieira e hoje tem mais assunto polêmico. Pai e filho são esfaqueados durante o dia na rua. O jovem de 21 anos foi esfaqueado em Porto Velho enquanto andava de mãos dadas com o próprio pai. Eta, tá tenso, hein? Nem com pai tá podendo andar mais. A vítima disse à polícia militar que foi agredido por ser gay. É verdade. O crime aconteceu na Avenida 7 de Setembro e foi registrado na delegacia como lesão consumada. Os policiais receberam o chamado e compareceram ao local do crime. E de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava com ferimentos de faca no ombro e na mão direita. O rapaz relatou à polícia militar que estava com o pai andando na rua quando, de repente, sem motivo aparentemente, o suspeito com uma faca na mão atacou os dois. O jovem explicou na ocorrência que o suspeito bateu primeiro no pai e depois foi pra cima dele com agressões e ameaças. É, agora o melhor da história é que o suspeito tá onde? Ele não foi identificado e não sabe nem quem é. Não sabe nem quem é o dito cujo. Só sabem que o suposto nome dele é Afonso, mas não sabe onde o Afonso mora, não sabe pra onde o Afonso foi e assim ficou. Pai e filho esfaqueado no meio da rua, né? Engraçado. Você de casa não pode ver dois homens de mão dadas ou dois homens abraçados que já pensa que é gay, né? Esse caso foi de um pai e filho. Então agora pai e filho, né rapaz? Pai e filho agora não pode mais andar de abraçado, de mãos dadas, não pode dar um beijo, não pode curtir nada na rua, porque senão o pai e o filho, né? O que acontece? Morre. Leva uma pedrada, né? Leva uma facada. Pai e filho pode ser até morto por um homofóbico desse no meio da rua que não sabe nem quem é quem. Se é namorado, se for, problema seu. Se é pai e filho, ok. As pessoas têm que respeitar a opção sexual dos outros e têm que respeitar também o afeto de um pai e um filho, que hoje em dia é muito raro da gente ver, não é verdade? Quantos pais e filhos aí tem... Esse contato amoroso um com o outro, né? De filho respeitar o pai, não é verdade? E quando acontece isso, vem um doido lá da China com o vírus danado da homofobia, né? Vem lá da China e vai, esfaqueia e ainda ameaça os dois. Ah, que coisa feia, né gente? A gente aqui da redação da Mundo G, a gente tá recebendo cada notícia cabeluda. E é notícia tanto da comunidade LGBTQI+, quanto, normal, notícias de violência como essa, com pessoas heterossexuais que, por andar na rua com o próprio filho, gay ou não, são aí ameaçados e agredidos pelas pessoas pensarem que eles são um casal gay. Ah, tá complicado, né? Eu fico até com medo. Rafael, o Rafael separa as notícias aqui pra gente, né Rafael? Eu fico até com medo do que você vai mandar pra gente aqui da redação, porque a gente vai ler e a gente tem que expressar aquilo ali e dar uma vontade de expressar coisas revoltantes quando a gente vê uma situação dessa. Eu nunca andei com meu pai de mãos dadas na rua, a gente nunca teve esse afeto todo, mas imagina só, em pleno 2020, um filho andar de mãos dadas com o pai ou a mãe andar com... engraçado que com mulher ninguém fala nada, né? É, pois é. Já, queria agradecer a sua participação, muito obrigado pela audiência de hoje e mais um Direto da Redação, Últimas Notícias. A gente volta semana que vem com mais alguma notícia polêmica pra você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri